Você está totalmente ligado na sequência do DJ Ed Melrick, o garoto top devastador do Brasil Te liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade DJ Ed Melrick DJ Ed Melrick, no comando das melhores pedras do momento Você está totalmente ligado na sequência do DJ Ed Melrick, o garoto top devastador Ed Melrick, o garoto top devastador do Brasil Te liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade DJ Ed Melrick No comando das melhores pedras do momento Te liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade DJ Ed Melrick Ed Melrick Ed Melrick E aí Ed Melrick Transcrição e Legendas Pedro Negri